Níveis de assistência em saúde. Para ofertar uma atenção em saúde mais específica e adequada, a saúde foi descentralizada. Para melhor fazer uma triagem. Gente, o que significa triar? Significa separar, avaliar, direcionar. Então, triagem nada mais é que uma seleção. É quando eu coloco aqueles que precisam mais, depois aqueles que mais ou menos, depois aqueles que podem esperar um pouco mais. Então, isso é uma triagem. Para melhor triar os casos e desafogar os centros especializados em alta complexidade de casos de menor urgência ou de fácil resolução. Então, imagina só. É como eu pegar o pronto-atendimento do regional, que é um pronto-atendimento referência para trauma, e colocar para atender, por exemplo, um corte no dedo feito com papel. Dói para caramba, mas pode ser facilmente atendido em outra unidade. Por quê? Porque é uma lesão que não requer, assim, gente, é um corte com papel, aquilo que dói muito, mas que 30 segundos já for de sangrar. Mas deu para entender o conceito. Então, o primário. O que é o atendimento primário? Classificam-se como os níveis primários unidades básicas de saúde ou posto de saúde, onde se configura a porta de entrada do sistema único de saúde. Nesse nível de atenção, são marcados exames, consultas, além da realização de procedimentos básicos, como troca de curativo. Então, no caso do atendimento primário, é o postinho, a estratégia saúde da família. Normalmente, eles funcionam em horário comercial, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 da tarde. Então, ali, você vai para trocar o curativo, você vai para fazer troca de sonda, por exemplo. A gente sabe que tem pacientes que fazem uso contínuo de sonda visical de demora. Então, esse paciente vai aonde? Vai no postinho para fazer a manutenção da sonda. No caso da estratégia saúde da família, os profissionais vão até as casas. Então, é um atendimento primário, onde o foco é prevenir, promover a saúde e realização de atendimento e assistências de nível básico. Tá bom?